Abertura O problema dele, quando não é você, nem sobra Vocês viram me metendo em confusão Eu já ando com o coração ruim, sabia? Que isso, seu Carlos, eu to orando pelo senhor Esse seu coraçãozinho de pedra ainda vai durar muito A gente só quer o seu bem, seu Carlos Eu também quero vocês bem Bem longe de mim Mas fala, o que aconteceu dessa vez? Tá tudo bem, seu Carlos, aqui tá tudo bem, sabe? Mas já que o senhor falou em más notícias, seu Carlos Sabe aquela camisa de vision Que o senhor adora, que o senhor comprou recentemente? Sei, sei sim, eu adoro essa camiseta Ela me custou um olho da cara Ainda bem que o olho foi da cara Né, seu Carlos? O que é que tem a camiseta, Bilho? Pois é, ela estragou, não teve jeito Eu lavei com candida, com alvejante Com cloro, com tudo, mas não teve jeito Ela estragou, seu Carlos O que? Você lavou minha camiseta, Bilho? Mas você molhou ela? Claro, o senhor queria que eu lavasse ela como? A seco? Ela é de lavagem a seco, meu Deus Não etiqueta Mas por que você inventou de lavar minha camiseta, Bilho? Pra tirar o vômito dela, ué Vômito? Que vômito? Você vomitou na minha camiseta de vision novinha? Eu não, seu Carlos Eu jamais faria isso Imagina, foi sua sogra que fez aquela cobra E você deixou, Bilho? Ela não me pediu permissão E por que ela vomitou? Ela vomitou, seu Carlos, porque ela comeu demais Antes dela fazer aquela viagem pro Nordeste Que ela queria fazer, o senhor lembra? Ah, foi comida? Deve ter sido há muito tempo atrás Senão não seria a mãe da sua esposa, ué Eu tô perguntando se foi comida Que fez ela passar mal, Bilho? Ah, foi sim A coitadinha passou mal o dia inteiro Eu achei até que ela ia morrer Não adianta tentar me agradar agora, Bilho Porque eu ainda tô nervoso Mas o problema não é esse, seu Carlos O problema é que ela viajou pro Nordeste E deixou o sítio numa fartura aqui só Hum, isso é bom Não, seu Carlos, essa fartura tá me matando Tá fartando tudo Farta arroz, farta feijão, farta cebola, farta açúcar Farta tudo, tá fartura danada E eu tô morrendo de fome Por falar nisso, aquele seu boi premiado já virou churrasco, viu? Abilho, antes de eu vir pra cidade, Abilho Da última vez que eu estive aí, eu deixei a geladeira cheia Completa, Abilho É, mas a sua geladeira tá com problema de espaço Como assim? Ela tá com espaço vazio demais dentro dela, seu Carlos Cabe até um boi A minha sogra comeu tudo, é isso? Pois é E você não fez nada? Claro que eu fiz, seu Carlos Eu fiz sim, eu ajudei ela Abilho, desse jeito você só tá me dando prejuízo, Abilho Eu já tô trabalhando em dois empregos Só pra comprar comida pra manter esse sítio, Abilho Aliás, aí é um sítio Por que você não planta? Porque eu tô com fome, seu Carlos Saco vazio não para em pé E quando você comeu? Saco muito cheio não sai do lugar Pois você tá me saindo um comilão de primeira, Abilho Aliás, eu não sei como é que você não engorda, viu? Eu não engordo de ruim Pois é De ruim que é o meu patrão, Muquirana Tá, 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 tá bom, Abilho Tá bom que eu já tô ficando nervoso Eu fiz uma compra hoje no mercado com a minha esposa Mas como a minha geladeira de casa ainda tá cheia Que eu não sou comilão que nem você Em vez de entregar em casa, eu vou pedir pra eles entregarem aí Depois eu faço uma outra compra lá pra casa, tudo bem? Tudo bem, agradecido, seu Carlos O senhor é um santo homem, seu Carlos Mas por falar em entrega, seu Carlos Dá pra aquele seu Porsche caríssimo que o senhor comprou essa semana? Não Por hoje chega Seu Carlos Seu Carlos Seu Carlos Seu Carlos Se a Bíblia só me dá prejuízo Alô Alô Alô, quem tá falando? Nós dois horas Isso eu sei É que... Então por que perguntou? É do mercado? O senhor ligou pra onde? Pro mercado Então o senhor esperava que fosse da onde? Da farmácia? Puxa, você é bem mal educado, hein rapaz Claro, o senhor me liga só fazendo pergunta besta Tomando meu tempo, eu tô cheio de problemas, sabia? Tá bom, tá bom, tá bom É o seguinte O meu nome é Carlos e eu fiz uma compra hoje com a minha esposa Você lembra? Da sua esposa? Não, como é que ela é? Ela é gostosa? De mim rapaz Eu sou aquele que fez uma reclamação com o gerente Porque eu queria levar só 3 ovos em vez de uma dúzia, lembra? Ah, o muquirama? É um direito do consumidor, horas Ah, lembrei do senhor O senhor teve no açougue também reclamando, né? Que queria levar só meio frango e meia rola, né? O senhor conseguiu? É o seguinte, eu fiz uma compra hoje aí e eu quero mudar a minha entrega Graças a Deus O quê? Não, nada Tudo bem, o senhor pode vir buscar então suas compras, tá bom? Não, 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 não Eu não quero ir buscar a compra Eu quero que o mercado entregue Mas o senhor acabou de dizer que não queria Eu não quero que entregue em casa Nós não entregamos na rua, senhor Normas do mercado Mas não é na rua, filho, é numa casa O senhor acabou de dizer que não era Eu só quero mudar o endereço da casa Em vez de ser na minha casa na cidade Eu quero que entregue na minha casa no meu sítio Tá bom, não precisa gritar, eu não sou surdo, sabia? Aposto que vai querer falar com o gerente também, né? Meiozinho Dá pra mudar o bendito endereço? Tá bom, me fala qual que é o novo endereço E o telefone do senhor pra contato Sim Sim Pronto, viu como é simples? É só isso, amigo Pronto, o senhor podia ter dito logo no começo Mas o senhor é confuso Já que o senhor gosta de tudo pela metade Tudo bem se eu entregar só meia compra Cadê o cara? Meu cara é novo Meu cara é novo Meu cara é novo Meu cara é novo Quem é esse telefone hoje? Alô? Alô, quem tá falando, meu? Ora, vocês que ligam e não sabem pra quem tá ligando, meu Deus Não tá reconhecendo minha voz não, vacilão? Mamãe? É a senhora? Mamãe? Que mamãe, meu? Desculpa, achei a voz parecida Aqui quem tá falando é o Boca. Mas claro que é o Boca que tá falando. Você já viu alguém falar pro outro órgão? Você tá me tirando? Nem tirando e nem colocando. Eu não me conheço. Ah, você não me conhece? Quando você veio aqui pedir dinheiro emprestado, você me conhecia? Ah, o Boca, o traficante. Puxa, seu Boca, você me pegou numa má hora. Por quê? Você tá ocupada, almoçando, alguma coisa? Não, eu tô só fazendo uma boquinha, com todo respeito. Mas você não tinha deixado pra lá esse negócio de dívida? Não, eu falei isso alguma vez? Não, eu só tô colocando palavras na sua boca. E se eu colocar meu 3 oitão na sua boca, hein, vacilão? É muita boca numa conversa só, estou ficando confuso. Eu ainda vou te clarecer as coisas. Presta atenção, você pegou dinheiro comigo, você me deve. Desculpe, dívida velha eu não pago. Foi mês passado. Dívida nova eu espero ficar velha. Puxa, você me paga, vacilão? Eu vou acabar com você, eu vou te matar. Você tá ligado que eu já matei vários aqui, né, meu? Tá ligado que eu sou matador, né? E eu odeio o cara malandro. Eu também, seu Boca, eu também odeio. Aliás, eu odeio o cara fresco. Nada pessoal, viu? Pois ou tu me paga ainda hoje, ou tu pode ser despedido desse mundo, tá ligado? Ô, seu Boca, não faça isso, seu Boca. Eu sou muito nova pra deixar esse mundo. E dizem que Marte, essa época do ano, tem um clima horrível lá. Pensasse nisso quando me pediu dinheiro emprestado, ué. Foi pra uma coisa boa, seu Boca. Eu só pedi o dinheiro emprestado por causa da perua de lotação. Peraí, mas uma passagem de perua não custa 20 mil reais? Eu sei, eu tava juntando pra comprar uma. Sabe o que que é, seu Boca? Eu queria comprar uma perua pra trabalhar com transporte, pra sair desse mercado horrível. Oi, patrão. Desse mercado maravilhoso que eu trabalho e tentar ganhar uma coisa a mais, entendeu? Foi pra isso que eu pedi o dinheiro. E você não ganhou dinheiro com transporte? Eu mal comecei. Eu sou meio pé frio pra essas coisas, sabe? Eu mal comprei a perua, já estourou o caminho de marcha. Tive que trocar bateria, tive que trocar o ferro, fazer uma pintura, funilaria, etc. Num montão de coisa. Mas eu não devo nem ganhar nada ainda. Pô, meu, também você deve ter comprado uma perua zoada, né, meu? Pois é, é que eu comprei na boca. Nada pessoal. Mas peraí, você ainda tem a perua? Dá pra usar? Dá. Hum, então eu tive uma ideia que pode resolver o nosso problema, tá ligado? Qual? Já sei. Pegar a perua e fugir da cidade, é isso? Não, vacilar, é o seguinte. Eu recebi hoje da Bolívia um carregamento de cocaína. E eu tô justamente precisando de alguém pra entregar esse carregamento. Tá certo, tá certo. Então, se eu souber de alguém, eu indico pro senhor. Com certeza. Pode conferir. Eu tava falando de você, vacilar, com a sua perua. Transportar droga? Imagina. Nada pessoal. Isso é perigoso, senhor. Ainda mais com a sorte que eu tenho. É bem capaz de eu ser pego. E preso. Aí é problema seu, velho. Até porque é pouca coisa. São só 10 toneladas. Não posso fazer isso. É, você tem 3 opções. Ou você faz a entrega. Ou você me paga o que você me deve. Ou você morre. Você escolhe. Se eu fizer a entrega, nós ficamos kits. Mas claro, com certeza. É só você levar cocaína na boca. Eu não uso droga. Desculpe. Tá quebrada, maluco. Anota aí o endereço do meu receptor. Pra quem você vai entregar lá na quebrada. Bom, se não tem jeito. E é bom você fazer essa entrega logo, viu, maluco. Porque o meu receptor, ele não é bonzinho que nem eu, não. Ele é matador, viu. Ele mata só se não for com a sua cara, tá ligado. Não nega a minha parte, entrego a vida a arte. De ser feliz, de ser feliz. Apega ou em Marte, em qualquer planeta. Qualquer país, qualquer país. Apega ou em Marte, em Marte, em Marte, em Marte.